Música Deixe o like e se inscreva no canal Salve salve galera do canal Aquarismo por Amor, beleza? Mais um vídeo se iniciando meus amigos Pra mostrar como que tá aí o nosso jumbão Agora com um pouquinho mais de tempo Mostrar aí que todos os peixes estão evoluindo muito bem Estão crescendo bem legal Estão todos na paz E filmar um pouquinho pra vocês aí Movimentar um pouquinho mais o nosso canal aí Beleza galera? Essa é a visão que eu tenho aqui da minha janela Aqui da minha sala O aquário, pra quem não sabe, ele fica na minha garagem Então volta e meia que eu Me debruço aqui na janela e fico olhando O aquário Acabei de chegar do trabalho e ele tá Muito bonito, tá Nossa, com a água impecável Tô tentando fazer o máximo aqui pra não ter reflexo nenhum Espero que no vídeo Pegue a qualidade aí que tá da água Daqui a pouco eu vou mostrar os peixes Um pouquinho mais de perto Mas aqui é bacana que dá pra ter noção do tamanho deles Olha galera, essas snakes por exemplo Lembrando que o aquário tem 3 metros Então parece que os peixes não são grandes Mas essas snakes aí estão enormes Enormes mesmo Depois chegando mais próximo aí Eu tento colocar De repente meu braço ali Pra vocês terem uma ideia Tá galera, teve dois peixes que saiu aí só Não mencionei Saiu Um dos meus midas Eu fiquei com apenas um E tirei um Oscar Bumblebee também Ele era grande e tal Mas acabei tirando aí Beleza? Então tenho agora dois Bumblebees apenas Ao invés de três Aquele meu preferido com certeza tá aí ainda Tá lá no fundo Se vocês virem certinho aí no vídeo Vão conseguir visualizar ele Beleza? Mais no mais aí tudo nota 10 galera Esse aquário aí tá incrível Quero fazer alguma mudança de layout Por enquanto tá esse tronco aí no meio Pra quem acompanha aí Vocês sabem que eu gosto daquelas plantas também Daquelas folhas que eu tenho Mas eu dou uma enjoada Delas aí acabo tirando né Mas vamos ver De repente eu coloco mais troncos Troncos diferentes aí no aquário Mais pra frente Ou não Ou também De repente elimine todos Afinal eu tô afim de colocar No futuro aí galera Bastante arraias aí Pelo menos cinco arraias Ou o Restrix Ou o motor Ou a própria Como que é? Esqueci o nome daquela outra Mas arraias simples mesmo galera Nada de arraias caras Nem nada do tipo Quero colocar arraias aí Pra movimentar bem O fundo do aquário Vou tentar colocar fêmeas Somente fêmeas no aquário Porque eu sei que elas crescem mais Vão ficar com o disco maior aí E como o aquário comporta aí arraias Praticamente por toda a vida Eu acho que vai ficar bonito Vai ficar algo bacana Não quero formar casal de arraias Porque acaba judiando muito Da fêmea As mordidas dos machos né Então eu pretendo Deixar somente fêmeas galera Quero os bichos gigantes aí Vamos ver No dia que eu for colocar aí Se Deus quiser Eu filmo pra vocês Mostro tudo direitinho E vocês acompanham isso Não tem data Nem nada do tipo previsto Mas eu quero Expor aí Minha vontade né galera Então tá aí Os Oscars Os ciclídeos em geral aí O meu jagorzão As snakes também Os cascudos A pirarala leucística Vai comer hoje aí também Não sei se eu vou filmar Mas ela tá bem bonita ali Vocês podem acompanhar E não tem muito o que falar galera O aquário tá super saudável aí Não tem muito o que dizer mesmo Essa qualidade da água aí Me impressiona Pô Vale muito a pena né Você investir em filtragem Meu filtro aí Ele tem Dois metros Por cinquenta Por cinquenta Então só de filtragem aí galera 500 litros né É bastante coisa né E Esse é o resultado né A água sempre bonita Sempre saudável Eu uso o filtro UV Aqui também Ligado direto Trinta e seis watts Não seria necessário Mas pô Eu prezo aí Pela saúde dos meus peixes E ajuda bastante A qualidade da água também Beleza? Mostrar um pouquinho Mais de perto Os bichão aí pra vocês Então galera Aqui mais de perto do aquário É inevitável Que não tenha reflexo Mas vamos lá Mostrar aqui Essa fêmea linda De Oscar Tá com seus Trinta e poucos centímetros Top demais Tá aqui o nosso Psytacus O papagaio verdadeiro Ele que tava Que andou esses dias Se estressando um pouquinho Com a nossa Com a nossa zebra Mas eu não tava em casa né Eu só não vi que os dois Tava com a boca meio machucada Então Eu supus isso ó Inclusive ela ainda tá Recuperando a boquinha Mas enfim É Coisas que acontecem Pra quem tem Ciclídeos aí Não é verdade? Tá aqui o nosso Oscar Gigantesco também Véu Acredito ser uma fêmea também Tem os Oscars Bronze aqui Albino Né Eu tenho três Tá aqui o outro E tem o maiorzão De todos Que tá lá do outro lado Aliás Esse aí o quatro Tá desse O meu bumbum Favorito Deixa eu filmar ele Pela lateral aqui Esse aqui É o meu peixe favorito No aquário Gigantesco Nunca vi um Oscar Tão grande Muito bonito Tá aqui esse Oscar Que tem um padrão incrível Esse Red Tiger Aqui também Acho ele bem diferenciado Galera Me agrada muito Esse padrão dele Tá aqui nossa pirarara Leocística Vai comer hoje Ficando vermelhona Tá aqui um dos Midas Bem grande também Ó Todos Ó Tá aqui o outro Oscar Bumblebee também Ó O mesmo padrão Desse aqui galera Ó Ó que legal Só que um pouquinho menor Tá Os Oscars selvagens Filtragem aí também Comum Né Minhas caborgias Que auxiliam muito Também na filtragem Tá aqui uma das Snake Heads Essa daqui é A mais gorda Né Mas não Não a maior Essa aqui é a maior Ela é mais finona Mas ela é mais comprida Né galera As duas estão Gigante aqui Ó Incrível Incrível Os cascudos Né Os gibiceps Tem outro lá No fundo Os Oscar Albino Oscar Albino Vel Tem Oscar selvagem Bem simples ali também Mas tá aí Esses aqui são incríveis Esse aqui principalmente É enorme esse peixe aqui É o meu segundo maior Oscar Depois do Bumblebee Peixe muito grande galera E uma coloração assim Nossa Não tem Olha Um laranjado vivo mesmo E estão todos aí Tá aqui também A nossa Caquetáia Peixinho que não é Tão comum em aquários Eu acho incrível Essas escamas azuis aí O reflexo não tá mostrando Toda a beleza dos peixes Né Mas tá muito show galera Muito show mesmo Um jaguarzão né Pô Que não pode deixar de mostrar Um dos principais atrativos Aqui do aquário Olha Peixe é Além de ser muito grande galera Putz A coloração desse peixe aqui É fenomenal Um dourado aí Com verde Com enfim Com preto Incrível Os dentão dele aí também Muito bom Atualizações diárias Atualizações diárias Fotos Exclusivas E muito conteúdo legal Se você quer acompanhar isso Corre no Instagram E segue a gente lá Um grande abraço E bom vídeo a todos